Eu não tinha que ter colocado... Estragou a minha filmagem, você. Fica aí, fica aí. Vem juntinho. Eu queria pagar pelo sanduíche, pode? É pago? Ah, eu quero pagar mesmo, mas... Não queria, porque é da minha infância isso. Então paga dois, pra você se lembrar bem. Fica aí. Vamos lá, parla.